Já é, já é, já é, tô nervoso, mas, contando, a gente tem que rimar, rimar, com respeito ao espaço público que é nosso, me passear, se eu quero improvisar, sim, eu posso, eu faço isso por destreza, tenho que ter respeito pela essa multidão, se como pela natureza em que eu vivo, eu consigo, eu sigo, eu sigo, esse é meu incentivo, irmão, eu faço isso na minha viagem, só minha vida é se não entra em reciclagem, porque não é ideia feia, cê sabe que a gente tem que concluir essa odiseia, irmão, eu sou o MC, a natureza eu susceto aquilo, eu estou aqui, minha irmão, eu vou fazendo isso aqui pra mandar o primo, por isso que ninguém desanima, não pode desanimar, a gente vai voltar, eu tenho que reverenciar esse cuidado, porque a gente aqui não é coitado, não é coitado e tem que ter polícia pra isso, e tem que usar todo compromisso, pra cuidar de todo cidadão, pra cuidar do local em que a gente vive, então, cuidar desse local que é nosso, a gente sua, cuidar desse local que a gente ama, que é a rua, e a gente vai fazer o melhor que a gente pode, porque se a gente fizer, vai dar sacode, então, vai ser o nosso que eu tô em frente, e se a gente cuidar, isso dura eternamente. Mantenha o espaço livre, é o que mais me respeita, e se manter o espaço livre pra mim, tem que ter conceito, por isso que eu faço sempre, é o que mais me respeita, e se manter o espaço livre pra mim, tem que ter conceito, e se manter a vontade do mundo reciclado, e ela sustenta a frilidade, essa é a ideia, quem resiste o lixo, ganha dinheiro, e eu tô aqui por inteiro, quem é verdadeiro, entende o maior parada, se é a coleta seletiva, ou sabe dar a curada, não vai dar a curada, não segue na noção, se é reciclante, você ganha um dinheirão, junta a latinha, junta papel, ou se for, e se marcar no dinheiro, vai até o professor, e se marcar, eu tô ali também, nessa colegia, e se marcar, eu junta uma latinha, joga a bolinha, e aí eu tô seguindo, tranquilo, na hipotização, porque quem respeita, isso aqui é de coração, quem respeita a rua, quem respeita como eu, eu levo lixo, no bolso aonde, como eu, aqui tá o lixo, ó, que eu jogo na lixeira depois, e assim eu tô seguindo, parceiro, um e dois, um e dois, que nem jogar a bola, eu vou seguir em frente, parceiro, então, decola, porque a rima aqui, é pra quem faz com destreza, e sempre que vai, sempre respeita a natureza, me dê obrigado a todos, é isso de aqui, ele sim que respeita, natural disso aqui.